Música Em primeiro lugar a gente acredita no trabalho sério dessa diretoria E foi uma parceria de sucesso sim no passado Nós estivemos juntos e os títulos que você citou foram vestindo a camisa do Cicobi E a gente retorna a essa parceria Nesse momento que o Botafogo começa a sua caminhada no Campeonato Paulista E temos certeza que vai ser uma parceria de sucesso e vamos ter grandes frutos dessa vida Música Com certeza né, trazemos de volta um grande parceiro né Que estará estampando durante o ano do nosso centenário Sua marca que muito nos honra né Um parceiro, um verdadeiro incentivador do esporte Não só do Botafogo, mas em outras atividades aqui Inclusive no vôlei em Ribeirão Preto Mas o Botafogo sente-se muito honrado E quer dar todo o retorno possível a Cicobi Uma grande empresa, uma grande cooperativa E vamos estar juntos nesse ano todo Vem de ficar reclamando, nós estamos arregaçando a manga E correndo atrás de novos patrocinadores De novos negócios para o clube E eu acredito que é um presente de Natal para a nossa coletividade Ter conseguido novamente o apoio de uma marca tão importante quanto a Cicobi Nos momentos de quando a economia fica em dificuldade O cooperativismo de crédito cresce Porque nós trabalhamos com um público diferenciado Nós conhecemos o nosso cooperado E nesse momento nós queremos divulgar mais a nossa marca O nosso trabalho, a nossa rede vem crescendo cerca de 15% a 20% ao ano Desde 2008 E diante disso que a gente espera uma maior divulgação Um maior conhecimento da população, da nossa marca, do nosso trabalho Dependente da nossa vontade, ser campeão paulista E também campeão da série de sete A Cicobi esteve com a gente no ano de 2015 Mas até em função de um posicionamento no mercado da empresa Aliado a isso tivemos a crise econômica dos anos de 2016 e 2017 E felizmente conseguimos agora no ano de 2018 Essa parceria que será tão boa para o clube A Cicobi esteve com a gente no ano de 2018 A Cicobi esteve com a gente no ano de 2018